Enfim, Fatal Frame 3, Os Atormentados, ou A Atormentada, ou O Atormentado, é o jogo, ou As Atormentadas também, é o último jogo da franquia pra PS2. A franquia, depois do PS2, começou a desandar, porque saiu pro Wii o Fatal Frame 4, só saiu no Japão, com o nome Zero Tsukihami no Kamen, e o quinto saiu também exclusivo pra Wii U, então talvez eu nunca mais jogue a franquia, digo, obviamente eu posso rejogar os jogos, mas eu digo, talvez eu nunca mais rejogue, aliás, jogue pela primeira vez algum jogo novo da franquia. E é meio triste, os dois primeiros jogos, eles tem uma história muito legal, a gameplay no 1 é esquisita, no 2 eu senti até que foi mais esquisita, mas o 3 ele aparentemente conecta as histórias do 1 e do 2, eu não entendi nada da ligação das duas histórias, e eu não fui procurar também o vídeo explicando, porque, enfim, vamos ver, vai começar o jogo? E aí 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 Um... Rúmores são apenas... Rúmores! Vou colocar essas aqui. Rúmores! Você? Rúmores! Interessante. Então ela... Isso aqui é ela indo atrás do noivo? Eu já sabia a sinopse do jogo que é basicamente essa mulher que ela está lamentando a morte do noivo num acidente de carro que nem mostrou. O senhor Yu. Onde ela é Rey? Onde está você? Não sei, querida. Enfim. Estou sem a câmera? Ah tá, a câmera vai no Y. Eu estou com munição infinita? Eu acho. Porque... Essa aqui é só munição de câmera normal, né? Essa aqui não é a munição... super forte nem nada. Mas é. Ok. Como é que é o nome desse fantasma? Fantasma sem nome. Enfim. Enfim. Esse jogo aqui é de 2005. Aí dois anos depois do... Segundo, né? Não posso interagir com nada aqui. Quisito. Oh meu Deus. Vamos atrás ali, né? Eu suponho. Espero que não tenha muita coisa que dê para perder aqui. que isso aqui é uma... Aparenta ser, pelo menos. Eita, nois. Mano, pera, que? É uma boneca, ok. Bizarro, mano. Esse ambiente aqui é... Extremamente hostil, credo. Entendi. É, claro, os fantasmas, né? Vai ter umas linhas que vão aparecer na tela às vezes. Essas... Essas linhas... Elas existem por causa do upscaling. Do upscaling, aliás. Que eu estou fazendo. É... Mano, não mostra eu abrindo as portas. Upscaling que eu estou fazendo na case da emulação e tal. Que aparentemente é o melhor jeito de jogar o jogo. Credo, mano. Os ângulos de câmera... Acho que... Oh, meu Deus. Não. Não. Que... A apresentação da história do jogo está um pouco mais moderna dessa vez, né? Eu amo... Jogos que apresentam a história do jeito que o segundo e... Aliás, o primeiro e o segundo, né? Fazem também. A história do primeiro é muito mais óbvia. A do segundo é extremamente confusa. É... O que é isso? Ah, não. É aqui que ele estava? Eu não sei se era aqui. Eu não posso que era um espelho. Meu Deus, o que está fazendo aqui? É pra cá, será? Não pode salvar agora. Claro, né? Porque a gente está na... No sonho febril dela aqui, parece. Aí, brother. Espera! Tem ainda algo que eu preciso dizer! Ela falou que precisava falar algo, então... Claramente, alguém usando a figura... Que mais... Faria um bait pra ela, né? No caso, seria o noivo que morreu, obviamente. Divinamente. Vamos! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, não tem nada aqui Isso aqui eu posso salvar, por acaso? Não Num lamparino mesmo Credo, hein, mano Fatal Frame 2 era Assustadorzinho, hein Esse aqui também Uau Negócio herbal, né As ervas e tal Sempre bom Ah, não, pera aqui Como é que eu boto o mapa aqui Porra, o atalho pro mapa Tá esquisito Ah, tem outro corredor ali É, agora a animação de abrir as portas Existe de novo Oi Tá bom, então Credo, mano Eu não vi o que o jogo queria que eu visse Tá, um memorando Não é minha culpa Eu não escolhi sobreviver Ah, se eu tivesse que chutar É, usando a temática dos outros jogos É, provavelmente teve um daqueles rituais De certo agora É o ritual do martelinho Porque sempre eles inventam um novo ritual E daí alguém sobreviveu E daí causou uma grande Um grande desastre Porque quando tem um ritual desse A pessoa é pra morrer Não morrer Vai dar merda Então Tá bom Esse jogo aqui Eu vi no How Long To Beat E ele é bem longuinho até, hein Então vamos ter bastante tempo aqui Mas eu espero que seja maior Que não seja só nos meus ambientes, né Eita, nós Uma parte legal Bem legal Do Fatal Frame 2 Oh, meu Deus Poder forte Uma parte bem legal Do Fatal Frame 2 É que Você tem várias casas, né Você Não tem só uma casa Que nem normalmente é E agora, brother? Eu andei tudo isso pra quê? Pera, é pra cá que tinha? Oxe Não Entendi Tudo bem Então vamos voltar E vamos continuar pra ali Assim Talvez um fantasma Ou não Ah, tá Foi a boneca O fantasmão Fantasminha, na verdade Eu nem vi ela Tem ar frio Vindo Vindo dessas Dessas barras É esquisito, né A arquitetura disso Quem diria Em algum momento Com certeza Eles vão usar Essas velas Pra Ficarem apagadas Ou sei lá Por que não me diz O nome das coisas agora? Eu mereço É grande isso aqui, né Mãe e filha Ou não, né Deixe-me Explorar aqui Ah, tem ali De onde eu vim E ali vai ter mais coisa Tudo bem Vamos ir pra ali, então Ah, as texturas no chão Estão 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 subidinho E tal Oh, meu Deus Estão dando umas sumidas As texturas Esquisito Tudo bem Mais um Poder forte Está deixando isso aí Socorro É Quando você sai do andar Começa a dar essas bugadas Mas eu acho que não vai me atrapalhar muito De novo Agora está com o símbolo Da Da Florcino Bellflower Não Não sei, hein Porra, mas ela anda que nem Nossa senhora Porra, mano Parece uma senhora De 75 anos Andando Essa menina Vamos inspecionar mais um pouquinho aqui Só pra ver se eu pego alguma coisa Não peguei Espero Ali Ó, ó, ó Fantasminha Ixi Ah, a câmera que ela está Não é a câmera que dá dano nos fantasmas É isso Câmera obscura Ok Ah, dá pra salvar Ah, agora tem munição Interessante Temos Cinco arquivos Porra, demora, hein Ai, ai, ai Tá bom A gente vem assim Ok Não é isso, né Vamos só inspecionar mais um pouquinho aqui E E Não tem nada. Não tem nada aqui, por enquanto. Ah, então eu posso olhar. Interessante, interessante. É o que, mano? O que é isso? Desculpa, querida. É que estava vermelho. Não quero ver mais. Mano, eu sou covarde. Eu vou salvar de novo. Credo, mano. Dependendo do comprimento de cada fase dessa, eu vou ter um entendimento melhor da duração do jogo, né? Acho que são 13. Cara, talvez eu consiga atravessar aqui agora. Aqui estava com uma força mágica muito forte. Não. Posso voltar aqui? Oh, não. E o Kain? Tá no ar. Agora ele vai me explicar... Ah, tá, não. Pera, eu tenho... É opcional os negócios. Eu preciso... Ah... Tá, eu não consegui dar um Fatal Frame nela. Ai, Dream. Eu matei o papai? E eu matei o papai o quê, mano? Aí. Uhum. Eu não consigo ver a vida dela ainda. Eu não consigo ver a vida dela ainda. Já era? Deu. Ah, mano. Esse aqui era o atalho do mapa. Aí eles mudaram um pouco dos controles. Eu não sei se... Não sei como me sentir. Ah... Deixa eu ver se é pra cá agora. Não. Acho que eu vou ter que voltar e... Ir pra lá. Interessante, interessante. Não, tá. Não, tá. Então não... Não é hoje que iremos. Tudo bem. É, tem essas coisas no chão que foram dando uma bugadinha. Isso tudo bem. Eu realmente espero que eles não... Repitam... O que me deixava puto com o primeiro e com o segundo. Expande o inimigo. E expande o inimigo. Se eu só morrer também. Ele não é minha culpa. Eu sou a única que sobreviveu. Eu deveria ter sido... Eu não sobreviveu porque eu queria. Eu não tinha uma escolha. Eu não tinha uma escolha. Eu não tinha uma escolha porque eu queria. Eu não tinha uma escolha. Então, se eu morreria com todo mundo... Sim, sim. Sim, se eu morreria com todo mundo... Eu... Você está bem? Você está bem? Quem é essa menina? Essa mulher. Quem é? Sua mulher aspira... Bei um... Eu tenho medo de se colocar ela aqui. Não! NÃO! Hum. Grande! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É tudo um sonho. A franquia inteira, tá ligado? Não, mas ok. Pô, isso foi muito legal, né? Não, mas ok? Tá ligado, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Eu estava preocupado. Você está tendo tantos sonhos hábitos. O que? Mas... Eu estou bem. Mas eu... Eu... Eu só... Eu tive um bom sonho. Eu... 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 Aham... Ok, ó. Tem um caderninho. Pera... Pera... Irmão dela... Era o... Então ela é assistente... É minha, ok? Porque eu tiro foto e tal. O irmão dela... Era... Melhor amigo do... Do noivo. O... Interessante, hein? A mulher tatuada. Uhum. É interessante, mano. Esse negócio aqui. E o... O noivo... Era um editor... Trabalhava com... Ele... Ele trabalhava em livros de folclore, filosofia e antropologia. A mãe e a filha, ok. Lugares. Aham. A casa abandonada. E essa é a mansão do sono. Ok. Incidentes. Apareceu a marca na... Na parada. Não... Não é uma borboleta, né? Acho que as borboletas já acabaram. Quem que ela viu no sonho? Não era a Mico, né? Só de roupa vermelha. Será que é a menina do segundo jogo? A menina do segundo jogo sobrevive, né? Ó... Legal. É um negócio meio só de Rio 4, né? Espero que não apareçam uns fantasmas aqui. Tem... Eu vou... A gente tem que ver. Se eu... Se eu tiver muita exploração demais na minha casinha... É porque vai aparecer o capeta. Ah, tá. Eu pensei que ia dar pra eu abrir outra porta. Tudo arrumado. Uhum. Fotógrafa. Ok. Grande Ray. Um casal... Casal... Perfeito, né? Nossa, o lip sync perfeito. Quarto da Mico. Miko Miko O que que temos aqui? Ah, é o quarto do Wii U. Ah, então ela morava com eles? Digo, talvez ela não morava com eles, mas depois que ele morreu, ela começou a morar com ela, porque, né, o cara morreu. Ó, que meiga. Tudo bem. Vamos ver. Tá, tá perguntando como é que tava o negócio com a noiva, ok. Sintomas da sobrinha a doença associada com a linda urbana. Kei Amakura Ah, então ela vai pegar a telefone aqui. Então ela vai pegar a câmera do quarto do Wii U. Eita, nois. Ok, tem bastante cutscene no jogo. É um bom jeito de contar a história. né? Ray, may I help you with something? Oh, I just wanted to ask you. Tchau. Tchau. Uhum. Faz tempo que ela não toca nos negócios do... Do noivo, né? Um caderno. A vila perdida. Uhum. Massacre... Dos outros aqui. Uma mulher sobreviveu? Uhum. Ixi. Uhum. 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 Ah, e agora? O que é aqui? O que é aqui? O que é isso? Ah, esse aqui é pra desenvolver as fotos e tal. É um Dark Room, né? Ela tirou a foto no sonho, que ela conseguiu revelar o Fredo. Mais alguma coisa pra fazer aqui? Nossa, é grande, né? Porra... É, fotógrafa compensa às vezes, hein? Caralho. Uhum. Tudo bem. Ela me dá informação, que ótimo. Eu posso dormir. Posso salvar o progresso olhando pra câmera. Entendi. Como é que é isso aqui? Ainda tá nesse negócio da hora 1. Ok. Vamos checar na amiguinha aqui. Porra, mano. Se veste muito bem, né? Pra ficar em casa. Ah, sétimo, eu boto um vestido desse. Gente do céu. Mulheres de anime japonesas. Grande Ray. Cadê a Miu, 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 aí? Posso bater na porta do quarto dela e falar. E aí, linda? Maravilhosa. 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 OK, então. Maravilha. Então, vamos dormir. E daí ela vai voltar pra mansão do sono, eu suponho. Que é a sessão de gameplay e tal. Ainda tá na primeira hora? Esse sonho, novamente. Tá, vamo lá onde tava a gente. Bem, o sonho tinha acabado aqui, né? Essa da tacada. Oh, meu Deus. Vamo seguir ela, então. Será que dá pra passar por ali agora? Espero que sim. Ele lembra que tava sendo segurado por uma super força. Aí, glória. Posso salvar aqui? Posso salvar. Embora eu tenha acabado de salvar... Salvar aqui de novo. Eu acho que vai ficando mais rápido, né? Espero o jogo. Eu não quero passar, tipo, 13 horas jogando ele, porque eu já tô uns 40 minutos... Aqui, jogando. Ah, não. Vamo continuar seguindo ela, no caso. É lá onde eu ia. Ok. Eu tenho um brilho do lado da escada. Ok. Eu tenho um brilho do lado da escada. Ok. Eu tenho um brilho do lado da escada. Ok. ơi marido do lado da escada. Um homem poderia mover... Mano, será que eu vou jogar com o brother também? Já imaginou? Então pra cá... Ah, tem coisa ali embaixo. Alarme. Posso fazer um combo se eu der dois Fatal Frames. Inclusive. Trancado por um... Um poço de quatro pontas? Como assim? Tá bom, mas e agora? Tá bom, vamos voltar aqui então. Talvez não seja agora, né? Até que eu vi o fantasma dela, né? Incomoda que eu não possa agir, mas tudo bem. E agora? Não, será que ela é embaixo na verdade? Acho bem difícil, mas tudo bem. Uh-huh. Flipping Stone. Eu não sei ainda o que é isso. Ó a minha shotgun aqui. Falo que esse tipo de munição é a munição de shotgun. Porque dá muito mais dano e é... Verde. Então tá. Então vamos descer, voltar aqui, né? Meu Deus. Ah, mano. Mas assim... E aí, sabe? Espero que eu não tenha bugado ali e não tenha conseguido passar. Porque isso é muito frustrante, cara. Poxa. Me guiou pra subir ali, jogo. Ah, é pra cá, mano. Nossa. Pé contra os meus instintos. Tem que vir pra cá, né? Mas tudo bem. Vamos lá. E se alongar por duas horas esse primeiro capítulo, né? Porra. Inimportável. Dá mais pra continuar. Que chatice. Oh, meu Deus. Aqui, vai. Medicina. Medicina, rival? Aham, medicina. Tá certo. Remédio, né? Uma criança. Uma criança. O que é aqui? O que é aqui? Oh, meu Deus. Tô completamente perdido, hein? Eu não queria, mano. Porque, porra, a atmosfera tava muito legal. Ah, não tem mais a porta aqui? Não tem mais a porta aqui. Tudo bem, então. A câmera? O que que deu com essa câmera, hein? O que é aqui? O que é aqui? O que é aqui? Tá bom. Não sei. Cara, eu não quero ter que procurar, tá ligado? Mas se depender de mim. Não vou perder uma hora em cada capítulo pra ter que me guiar assim, ó. Meu Deus. Uau. Tem que tirar a foto olhando para o céu. Rato, né? Rato, mano. Perde a graça. Escroto, sabe? E aí, mano? Tá, vou tentar abrir isso aqui agora, então. De novo. Vamos lá. De fato, pra cacete isso. Mano. Tô ficando puto com esse jogo. Oxe. Necessário, sabe? E é um jogo muito sem objetivo. É um jogo muito... Ah, vê aí, tá ligado? Esse é o lema do jogo. Vê aí, velho. Faz esse negócio aí e vê aí se dá, né? É chatíssimo, hein? Decepcionante. Até agora. Tá, aparentemente, num lugar que se chama... Stair... Uh... Hallway. É aqui? Mas, espera. Como é que eu fui pra ali? Ah, tá. Aqui, ok. Tá. Aham. Nossa, mano. Imagina. Treze vezes isso que eu tô fazendo agora. Porra. Haja paciência, hein? Respeita, sabe? O fantasma não existe mais. Aparentemente, ele me apontou pra cá. Cês lembram? Era pra cá, né? Ó, só lembrando. É pra cá, não é? Só lembrando. É pra cá, não é? O que é isso? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ok, então. Ah, mano. Na câmera é uma realidade diferente. Eu não sabia disso. Como é que eu vou saber? Agora tá feito aqui o sacrifício necessário aqui? Nossa, mano. Eu pensei que eu veria ele na minha vida real. Tá, mas pelo menos isso vai facilitar uns próximos puzzles, né? É sério. Ah, eu dei um Fatal Frame na ovo. Novo. Oh, meu Deus. Vou morrer. Ah, não. Pelo menos ela dá menos dano. Ah, é de mim, mano. Ah, tá. Ah, tá. Ah, é brabo, né? Na real, eu preciso de um upgrade, aparentemente, pra... Pra eu ver a vida dela, né? Eu espero que eu esteja indo bem. Vou ter que ir vendo o chute, né? Uh-huh. Deu. Uh-huh. Ah, pra você também. Desculpa, hein? Chega, né? Deu. Chega. Chega. Acabou. Vamos fingir que eu fui ótimo, tá? Vamos vir aqui também. Eu vou botar o tipo 7. Um fantasma ali. Ah, tá. Tinha uma mulher ali. Eu não tinha visto. Vem, mulher. Passaporte. Passaporte. Yoshi? 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 É o Yoshi, ela. Yoshi no Takigawa. Yoshi no Takigawa. O que que deu? You should wake up. Será que toda vez que ela dorme, a outra também dorme, tá ligado? Seria o próximo. Eu não fiz nada, Raul. É tudo preto. Mano, mas assim, a tatuagem dela tá muito grande, né? Na cutscene, pelo menos, tá assim, enorme. Ela não vai durar dois dias aqui, mano. Porra. Ah, mano, parece o jogo do Yakuza, mano. Que ótimo. Vamos lá com a menina de novo. Oi? Tira. Uma nota. Ah, tá fazendo uma pesquisa. Vamos comer. Ok. Bom, então, né? Tá bom. Olha o gato. Agora, eu não tinha visto o gato antes. Olha que bonitinho. Oh. Que amor. Esse é meu café da manhã? Não, tô brincando. Aqui. Não posso tomar café da manhã, inferno. Deixa eu tomar café da manhã. Pô, cometei um crime, cara. Me deixa tomar café da manhã. O jogo. Brincadeira comigo. Não posso tomar café da manhã, agora? Olá. Olá. É o Miku. É Yoshino Takigawa. Ok. Nossa, um bagulho de avião. Ok. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E a câmera obscura, legal, legal. Esse negócio de catalogar as coisas é bom. Agora, né, o... O melhor sono do Brasil. Queria eu ter um sono bom assim. Espero que o sonho dela avance, né? Só tem um negócio ali. Deixa eu ver aqui no mapa. Não sei. Ah, tem de novo. Negócio ali. Aqui não vou salvar, não. Só vive uma vez. Diagon antes de... Morrer. Não vejo muito motivo pra vir pra cá. Que isso, brother. Ah, e aí? Como eu passar aqui? Vem pra cá, não. Nossa, aqui é muito longe agora. Deixa eu olhar por aqui. Será que é rico? Tchau. Tchau, tchau. Tá bom. Não tem nada aqui, tá? Então como é que eu vou pra ali? Tem como eu continuar ali? Deixa eu ver. Só que a progressão tá muito esquisita, porque eu não consigo ver nada do mapa claramente, sabe? Nada, 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 nada. Aqui, ó. Eu preciso vir pra cá, só que eu não consigo. Ok, então. Então eu não sei mais pra onde ir. Ah, então é pra cá, ó. Podia ter um atalhinho, né? Podia ter um negocinho legal e tal, mas não. Eu tô ouvindo algo muito bizarro. Tô com medo. Depois eu devo salvar. Vai pra cá, aqui pra frente. Ai, mano. Essas sombras. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tô triste que eu tô sozinho, ok Todo mundo morreu Ela foi resgatada, né E ter que esperar deve ter sido muito desesperador Ela aqui, ela já tava sonhando com o negócio da casa, ok ETSD Pera, ela começa a não Ah, pera, esse botão, eu tô apertando o D-pad aqui, ok Eu ia... eu queria voltar aqui na... no diário, mas não dá Ela é a única que sobreviveu, ela não queria sobreviver nesse acidente, ok A mulher tá vindo atrás dela Que isso? É, parece tatuagens Tá de noite aqui? Bem Ok Espero que agora mudemos de fase Quantas noites são, será? Não sei Ela acordou... ah tá, agora... Tivemos progresso Ah, ok Segunda hora A mansão do sono Uau Isso aqui... É no terceiro andar? Acho que é no terceiro andar lá daquele negócio Enfim... O que é isso? Oh meu Deus, que é isso? Gente... Gente... Por que é isso? Não sei... Eu matei a sombra, eu acho... Eu matei a sombra, eu acho Vamos matar ela primeiro, né? Porque ela tem muito mais vida Aí... 2.500 pontos Eu posso upgradear aqui minha... Minha câmera, será? Por que a rende já tá aumentada? Não sei Ok Já era? Ah, ok Então... Essas sombras vão aparecer quando tiver algum outro fantasma na área Pelo que eu entendi Tá, é aqui Isso aqui só faz eu ter que... Passar mais tempo Ok, mas não Na real não Na real é o melhor lugar pra eu sair mesmo Aqui Eu espero Uma voz, mano Que é isso? Pera Onde é que tem o... Eita, nós Negócio ali em cima Eu já percebi Onde é que tem pra eu salvar aqui? Ah, tem ali embaixo Não sei se devo Deixa eu já destrancar aqui Não Eu não vou Na verdade Aquele homem ali Era um homem É... Ele apareceu duas vezes Tem ele ali em cima E tinha ele arrastando alguém ali Então eu vou salvar Na verdade Desculpem Covardei Tem medo Mas é melhor, né? Aquele homem ali Assistema Ah... 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 Calma aí, mano. Vou pegar itens. Não é possível que não tenha itens aqui. Ah, ok. E tem o negócio lá debaixo das escadas de novo, só que eu não vou lá agora não, porque eu tô com preguiça. Legal, pegamos mais munição pelo menos. Com quanto de tiro eu tô? Tô com 36, tudo bem. É que eu pensei, porra, mano, eu tô sem munição nenhuma, eu tenho que explorar um pouquinho, né? Realmente. E fui recompensado, uau! Hashtag Gratiluz. Hashtags, hashtags, hashtags. Qual a coisa aqui é de bom? Nada de bom, nada de felicidade aqui. Pera, não é aqui? O que é que era, mano? Ah, é ali, uau! Ok, então eu tive medo de subir lá porque tirou, mas isso tudo bem. É aqui onde tá, a gente teve que tirar foto do sangue na parede lá e que tinha o cara. Puto. Eita, né? Ok. Uau, fantasmas, as coisas caem. Tem uma marca preta. Uma mão aqui. Não reconheci o formato, meus queridos. Não reconheci o formato, meus queridos. Vai falar da mão, não? Ela não vê a mão. Não, pera, aqui foi de onde eu vim? Não. O que é o nome disso aqui? O corredor pintado? Ah, isso aqui é o negócio que tava ali atrás. Ah, entendi. Aqui é de onde emanava o ar frio e... A possibilidade de morte. Credo, mano. Tenho medo de já alguma coisa me agarrar ali por baixo. Não posso passar? Ué. Fez um barulho aqui. Não fez? Da passagem subterrânea. Ok. Eu não consigo. É como se eu pudesse mudar de personagem, né? Tá, vamos tentar vir pra cá, então. Aqui tem uma... Passagenzinha. Isso aqui não dá. Ok. Esquisito, né? Ok. Ok. Eita, nois. Tá, aqui é o negócio do começo do jogo. Ela sonhou com isso aqui. Eu me lembro agora. Eu me lembro desse lugar. Oh, poça. Legal. Eita, nois. Tem uma passagem aqui por trás. Que bizarro. É só por tirar mesmo, né? Não vai destrancar nada, né? Dois mandarins. Oh, meu Deus. Perdão. Oi? Oi? Tô fazendo barulho. Eu posso entrar agora? Calma aí. Ah, não. Tá, não. Aqui é a mão. Pra não ver a mão ainda. Ok. Tá bom. Oh, não. Não, tem dois. É os gêmeos do mal. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Oh. A CIDADE NO BRASIL Será que eu posso ir pro lá em cima, que tinha as pedras com um formato bizarro? Vamos lá, né? Fazer o que, né? Os controles disso aqui, mano. Parece que você tá dirigindo um carro controlando ela. É esquisito, hein? Não vou ficar longe. Me desculpe. É aqui mesmo, ok. Tá, e aí? Tem número de doloros que estão ingressados na espada de dorme. Oi! Oi! Ok? Ok? Tá. Então é facinho. Ok, tá. Dei aqui. Esquisito, nossa. Ela pode andar aqui. Toma cuidado, vamos ir pelo outro lado aqui, porque esse aqui é o lado do sucesso. Ou do fracasso. Mano, é sério que a gente tá andando em cima do telhado? Tão delicadinha. Não tem nada aqui, né? Nossa, sério, não tem absolutamente nada mesmo? Uau. Não tinha ficado azul aqui o negócio? Ah, não vi nada, mas tudo bem. Será que é o homem que morreu passando frio aqui? Coitado. Ah, não vi nada, mas tudo bem. Será que é o homem que morreu passando frio aqui? Coitado. Olha a chave dos dois mandarins. Que é lá no lugar que a gente tava. E evade. Eu posso desviar após ele me pegar. Ai, jogo. Chega, né? Você tá de brincadeira comigo. Eu posso fugir, não posso? Ah, vai se ferrar, jogo. Ah, jogo. Oh, baita timing. 10 de 10 timing. Ai, trouxa. É, você tem que andar enquanto você mira, senão não tem chance. Ai, de novo. Ah, legal, legal. Dá pra desviar, legal. Uma mecânica bem aproveitada, até. Pera, deu. GG, beijo, beijo. Beijo, beijo. E tchau. Que barulhinho é esse? Ai, a menina macetando aqui o negócio de novo. Porra, mano. Mais negócio desse? E o meu noivo agora? Ah, é ali embaixo, na verdade, né? É ali embaixo. Legal. Ah, achar os dois mandarins. Tinha esquecido. Interessante, interessante. Legal, né? Achei interessante... Eles conectarem todo o negócio. O negócio de ela ir no hospital e tal, é bem legal. Ou seja, ela sonha ir no hospital depois. Eu duvido que eles vão ficar tudo nessa casa, porque seria muito chato. É pra cá? É pra cá. É pra cá. Tá. Primeira porta à esquerda. Esquerda dela e a minha também. Oh, meu Deus. Calma. Ah, não. É aqui. Aqui. Tá. Agora. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Cante de dата. Você. E aí. É sério, mano. Ah, tá. A gente tem que revelar essas coisas aqui, né? Verdade. Esquecido. Temos o telefone. Por que que a minha super assistente não atendeu ainda? Incompetente. Ah, mentira. Muito fofa. Olha o meu gato. Cadê o gato? Não tá no quarto. Ela tá morta. Mentira. É... Na verdade, eu acho que a Miku volta. PC é o game parecido com ela. Mas tem ela na capa de um dos próximos Rota Frames que eu nunca vou jogar. Sim. Kurosawa falando. Mas eu não vou lá, não. Então, tem uma coisa muito mais importante pra fazer. Que é... Revelar fotos. Tchau. 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 Ah, bom. Oh, o que? Fantasmas na vida real, ok. Isso é promissor, eu diria. Ah tá, não é uma dungeon o quarto dela, é um lugar normal. Olha que bonitinho, a caminha dela, as bolsas. Quantas zonas ela tem aqui, não sei. Ah tá, não sei. Ah tá, não sei. Ah tá, não sei. Ah tá, não sei. Pacientes perdidos. Ah tá, não sei. Ah, a Yoshino sumiu, ela não morreu. Será que ela escapou pra ir até a mansão na vida real e o final vai ser na vida real? Bem possível, né? Amigo e o irmão. Amigo e o irmão. Quantas noites será que tem? Porque eu... Me incomoda um pouco que os capítulos não serão divididos pelas noites. Não, mas tudo bem. É o que? Ah tá, eu vou mostrar elas pra Mico então. Cadê a Mico? Cadê a Mico? Ah tá, eu vou mostrar a Mico. Ah tá aqui. Entendido. Eu vou deixar você saber se eu vou fazer isso. Eu sei que o primeiro capítulo demorou, hein? Demorou e demorou e demorou. É, ela tá... vai seguir agora. Legal que pelo menos vai continuar, né? Deixa eu pular a cutscene aqui. Vamos ver, vamos ver. A gente tava seguindo aquele homem, né? Esse lugar é... Oh, como é que eu não acertei, querido? Tá usando droga. Não gostei. Vamos botar o Type 61. O que eu fiz aqui? Tem alguma skill? Sabia. Deu? Ah, tem um projetor aqui. Mas antes, deixa eu vir pra cá. Temos um item. Um Type 14, que bom. Temos 38 aqui. Tá, é um cara que também tava fazendo pesquisa do folclore, né? Parece que isso aqui é tipo o noivo dela. Ou aquele outro brother. As sacerdotisas... Dormindo? O que que é isso aqui? Vai automaticamente virar pra direção... Oh, tem mais notas, ok. Tem as Handmaidens, né? São as mais fodas. É... Essa música é alguma coisa a ver com esses rituais ou com o templo em geral, ok? Tem mais aqui? Não. Só tem o projetor aqui. A gente tem que tirar foto, né? O fantasma de uma mulher aí, sei lá. Eu tô no quarto da projeção. Já percebi. Bizarro, mano. Temos uma Herbal Medicine. O que que estamos aqui? É um homem ajoelhado. Eu acho que nesse save aqui eu não tinha entregado as fotos pra... Miku? Ainda? E daí ela... Só vai começar a investigar agora, mas tudo bem. Agora, depois que eu passar dessa parte aqui. Porra, grande, hein? Bell Hall, hein? Só tem algum poder forte. Tem alguma coisa aqui na árvore. Um monte de, tipo, é lanterna de papel, parece, sabe? Isso aqui vai ser pra voltar lá pro negócio aqui. Ok, tá. Então a gente tem aqui a conexão. Deixa eu ir... É... Eu vou virar à direita aqui. Faz agora... Agora à esquerda, ok? Agora à esquerda de novo. Só pra ver o que a gente tem aqui. Tem um Diantus. Smurfloor. Tem uma máscara no... Uma máscara de uma sacerdotisa e tal. Duas bonecas? Meu Deus, que bizarra. Ó, duas bonecas, hein? Uma caiu. Será que isso aqui é uma referência ao final do Fatal Frame 2? Fica aí, né? Um kimono ali, aparentemente. Tá bom. O que que temos aqui? Esse aqui é... Tá. Fantasma na moral, assim, sabe? É... Como é que é o nome dessa parte aqui? É o negócio do closet. Então a gente tem que entrar no closet aqui, a única opção. Aparentemente. Tudo bem. Só tava testando, né? Mas eu acho que é na árvore mesmo que a gente tem que... Tanto certo, a gente tem que vir pelo outro lado. Isso aqui vai desbloquear um atalho, né? Assim... Eu não vou negar que eu acho que... O formato... O conceito do formato... Desse jogo, que é... Você tem essas sessões rapidinhas, né? A primeira foi uns 40 minutos, mas... A segunda foi, tipo, uns 20 minutos. Eita, né? O que é que temos aqui? Ah, tem o... Tem a foto da árvore aqui. O topo da árvore, aparentemente. Tem algo no topo da árvore? Eu tô ouvindo um barulhinho pra lá. Talvez seja... Pra lá, né? Obviamente. Ah, vamos seguir pra onde o jogo tá me guiando, né? Lá na primeira noite... Acho que era a primeira noite. A segunda, sei lá. O jogo fez uma coisa que eu realmente não gostei. Que foi me guiar pra um lugar que eu não podia ir. E assim... Independente do que você ache. É que usisse isso, sabe? Tipo, não é legal. Não posso fazer nada. Legal. Então, o Yu tá dentro. Que é o suposto noivo dela. Mano, vocês querem apostar quanto? Que é só alguém que parece muito Yu. E também tá nessa. E no final eles vão se apaixonar. E verem felizes para sempre. Ok, talvez você já... Não sei, mano. Todas as coisas que eu tenho pra voltar ali no começo da casa... Tavam trancadas com chave. Esse é o problema, sabe? Pra mim deveria ter um... Um Sprite pra... É... Trancado com chave. E um Sprite pra... É... Trancado... Porque o jogo quer, sabe? Isso atrapalha um pouco, sabe? Eu posso passar muito tempo no jogo. Não tenho essa Bellflower. Tenho. Ah não, mas pera. O que eu tenho do outro lado ali? Também. Usa o corredor. Eu acho que tem aquela... Experiência ali que não vale nada a pena, né? Tá fazendo barulho da menina chorando. Será que eu tenho que subir lá e olhar ela chorando? E falar... Nossa, você chora? Meus... Meus... Nossa, que pena, hein? É isso que eu tenho que falar, será? Isso, sabe? Eu acho isso meio esquisito, falar a verdade. É, tá sem coisa aqui, então acho que é, né? Que isso? O que é isso, brother? Pra enfrentar a menina, então? Credo, brother. Que bizarro. Enfrentar a menina do sino. Que imame o quê? Tenho tipo 17 anos de idade. Quem... Quem da minha idade deveria ser a mamãe? Hashtag... Camisinha. Tá não, mas e aí? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Porra, mano. Menina chata, hein? Ele vai ter que matar... Ainda vai ter que matar a menina ainda. Por favor, morra. Por favor, já era. E diz que já era. Glória. Ha ha ha. E agora, Sininho? O que tu vai fazer? Tá viva ainda? É essa? Isso não era uma boneca que eu tinha que tirar foto? Não, talvez eu tenha... Ah, eu tinha que tirar foto da menina tocando a coisa. Agora que eu entendi. Bizarro, ok. A foto que eu tinha que tirar era a da menina. Entendi. Sim. Pra mim, realmente parecia uma boneca. Mas é o Ju que vai falar, né? É o Ju que vai falar. Então é lá no... Negócio do... Jardim. Ok. É lá na árvore? Talvez já lá na árvore, né? Temos uma... Uma larira... Na teto aberta. Aparentemente. Eu sei lá. Pra mim, essa garota chorando era nada. Tem um monte de fantasmas que são nada, sabe? É meio difícil saber quando um fantasma é algo... Especial. E quando é algo... Normal. Amém.